Pela primeira vez, Plantur aborda a queda de cabelo nas mulheres. Quando os níveis de estrogênio diminuem durante a menopausa, o cabelo também perde vigor, fica mais fino e tende a cair. Com Plantur 39, a situação inverte-se. A nova terapêutica com cafeína para o cabelo depois dos 40. Plantur 39. Avela e farmácias.